Olá seja bem-vindo ao canal meu nome é Alexandre Neves neste vídeo de refrigeração e ar condicionado vamos continuar falando sobre a psicrometria aqui temos um exercício onde fala da medir as temperaturas de bobo seco e bobo úmido um psicômetro de ar atmosférico de forma que sejam 30 graus e 25 graus respectivamente para uma pressão atmosférica de 100 kPa calcular a umidade absoluta a umidade relativa e a entalpia específica aqui eu fiz um desenho mostrando um arranjo que é utilizado para determinar a umidade absoluta então aqui nesse arranjo ele tem o seguinte ele vai ter uma entrada de ar onde essa entrada de ar ele está numa temperatura t1 uma umidade relativa fi1 e uma umidade absoluta ômega 1 ele vai entrar em contato aqui dentro essa parte aqui toda isolada aqui nós temos uma pequena entrada de água para poder umidificar o ar que está aqui dentro e conforme isso daqui tem o contato entre eles vai provocar o que vai provocar uma saída aqui a uma temperatura t2 seria a mesma temperatura que nós temos aqui na entrada uma umidade relativa ômega 2 e uma umidade absoluta ômega 2 e uma umidade relativa de 100 por cento então isso aqui tem que ser tem que ter um tamanho aí suficiente para poder garantir que essa umidade relativa aqui na saída seja de 100 por cento e eu construí um diagrama que tem aqui também um diagrama de temperatura entropia e mostra o que aqui nesse ponto nós temos uma pressão que ela é maior que a pressão nesta linha aqui ó então isso significa dizer o que a temperatura que nós temos aqui em t1 ela é maior que a temperatura que nós temos em t2 e isso mostra que a pressão do vapor ela vai aumentar a medida que a umidade também aumenta e a temperatura diminui então a pressão aqui aumentou ela saiu dessa linha de pressão para essa linha de pressão a temperatura diminuiu e fez com que a umidade aumentasse as equações para poder resolver sem utilizar a carta psicométrica eu vou começar a montar aqui então por exemplo a umidade absoluta que eu vou chamar aqui de ômega 2 ela vai ser 0,622 que multiplica a pressão de vapor no ponto 2 sobre pressão atmosférica menos a pressão de vapor no ponto 2 esse 0,622 é a razão da constante geral dos gases por isso que ficou esse fator aqui usando o mesmo procedimento para a umidade absoluta do ponto 1 a gente pode escrever a mesma coisa ômega 1 vai ser 0,622 pressão de vapor no ponto 1 sobre a pressão atmosférica menos a pressão de vapor no ponto 1 porém aqui nós temos uma relação que vai existir entre ômega 2 e ômega 1 que é feita de que forma o ômega 2 que multiplica a entalpia da mistura líquido e vapor do ponto 2 mais o calor específico do ar que multiplica a temperatura temperatura t2 menos a temperatura t1 tudo isso aqui ele vai ser dividido pela entalpia do vapor no ponto 1 menos a entalpia do líquido no ponto 2 então aqui tem uma mistura entre as entalpias e a partir daí a gente consegue encontrar a umidade relativa f1 que ela vai ser o que ela vai ser a pressão de vapor no ponto 1 sobre a pressão de saturação no ponto 1 lembrando que boa parte daí nós conseguimos determinar através das tabelas de termodinâmica além disso nós temos aqui uma equação para h1 então a equação que nós vamos usar para h1 que é a o calor específico vezes a temperatura t1 mais a umidade absoluta ômega 1 vezes a entalpia de vapor no ponto 1 com isso nós conseguimos agora resolver essas condições que nós temos aqui sem precisar fazer uso da carta psicométrica pois eu vou fazer até uma comparação entre os resultados que nós vamos ter aqui com os resultados da carta psicométrica então começando aqui pela tabela de vapor nós vamos ali buscar para a temperatura t1 que é a temperatura de bobo seco 30 graus a entalpia vai ser hv1 igual a 2555,6 quilojoules por quilograma tô tirando isso aqui da tabela de vapor d'água tabela de termodinâmica nós vamos encontrar para essa temperatura uma pressão de saturação de 4,25 quilo pascal pegando a temperatura de bobo úmido que eu vou chamar aqui de t2 ela vai ser de 25 graus eu vou encontrar uma entalpia de líquido hl2 de 104,83 quilojoules por quilograma vou encontrar uma mistura uma entalpia de mistura hlv2 de 2441.7 quilojoules por quilograma e vou encontrar uma uma pressão de saturação para isso daí ps2 de 3.17 kPa com esses valores nós vamos começar a resolver através dessa equação para encontrar o que para encontrar qual a umidade absoluta neste ponto 2 então ômega 2 ele vai ser igual a 0,622 vezes a pressão de vapor que nós temos ali que é 3.17 sobre 100 menos 3.17 isso eu tô tirando aqui que seria a parte do bobo úmido por isso que eu tô colocando essa mesma pressão aqui e aqui eu vou ter uma umidade absoluta ômega 2 de 0,0204 quilogramas de vapor por quilogramas de água fazendo agora a relação para ômega 1 então eu vou pegar esse ômega 2 fazer a substituição aqui nessa equação para poder encontrar ômega 1 encontrando o ômega 1 eu vou conseguir estabelecer qual é a pressão de vapor para esse ponto e a partir dessa pressão de vapor eu vou comparar com a pressão de saturação para poder encontrar a umidade relativa então ômega 1 vai ser igual a um ômega 2 que é o que eu acabei de calcular então o hv1 está aqui óh 2.0204 vezes o hlv2 que é 2.441,7 mais o calor específico do a é um t2 menos t1 vai ficar 25 menos 30 sobre hv1 menos hl2 então hv1 está aqui óh 2.555,6 menos o hl2 que é de 104.83 aqui nós vamos encontrar uma umidade em 1 de 0,0183 quilogramas de vapor por quilograma de água a partir daí nós temos esse valor nós vamos voltar aqui para poder encontrar a pressão de vapor então o ômega 1 que nós acabamos de encontrar nós vamos substituir aqui óh 0,0183 estou usando essa fórmula agora é igual a 0,622 que multiplica a pressão de vapor 1 sobre a pressão atmosférica que é 100 menos a pressão de vapor 1 aqui nós vamos encontrar uma pressão de vapor 1 de 2.856 quilopascal com essa pressão de vapor e a pressão de saturação nós encontramos a umidade relativa que eu vou chamar de Φ1 então Φ1 vai ser o que pressão de vapor 1 sobre a pressão de saturação então Φ1 é igual 2.856 dividido pela pressão de saturação que é de 4.25 aqui óh isso vai chegar numa umidade relativa de 0,672 ou 67,2% de umidade relativa então encontramos a umidade relativa agora nós vamos calcular a entalpia entalpia H1 vai ser utilizada dessa forma então vai ser o calor específico vezes a temperatura T1 então vai ficar 1 vezes 30 mais 0,0183 que é o ômega 1 vezes o HV1 o HV1 está aqui que é 2.555,6 e aqui nós chegamos na entalpia de 76,76748 quilojoules por quilograma está resolvido através de uma forma analítica e agora nós podemos fazer uma comparação desses valores com relação ao a carta psicométrica então vamos pegar a carta psicométrica e vamos entrar aí com os valores que nós temos para esse exercício ele diz ali 30 graus de bubu seco então ele está aqui óh vou puxar uma linha ao longo desses 30 graus que estão aqui embaixo aí nós temos ali uma temperatura de 25 graus aqui óh então vou puxar essa linha aqui de 25 graus no cruzamento das duas nós vamos obter as informações que nós precisamos então por exemplo aqui nesse ponto a gente pode traçar uma linha de umidade que vai ser aproximadamente aquilo que nós encontramos né 67% vamos rebater isso aqui nesse eixo e nós vamos encontrar ali a nossa umidade absoluta que vai ser de 0,018 e a entalpia nós vamos rebater aqui óh e encontrar a entalpia nesse ponto que nós encontramos ali aqui nós temos 77,5 talvez isso aqui está mais próximo do 77 vamos colocar ali 77 foi o que nós encontramos 76,7 isso aqui vai dar aproximadamente 76 então pela carta psicométrica nós conseguimos obter valores muito próximos do que nós temos na solução analítica espero que vocês tenham gostado deste vídeo não deixe de acompanhar o canal faça a inscrição ativa as notificações e até o próximo vídeo tchau 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 tchau